Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, gente, bora lá pra mais um videozão topíssimo. Lembrando aí, só quero agradecer primeiramente aí a Motoasa Ribeirão Preto, beleza? Por ter cedido a moto aí pra gente tá filmando essa SH-150, beleza? Então, meu grande abraço aí pro pessoal da Honda. E lembrando aí, se você tá precisando de uma Honda e é da região de Ribeirão Preto, passa lá na Motoasa, fechou? Então, rapaziada, bora lá pra esse videozão top aí da SH-150i. Motinha espetacular aí, uma scooter, scooter da Honda aí. Ela é um pouco diferente da PCX, tá? Ela é um pouquinho diferente, é um conceito um pouco diferente da PCX. Alguns vídeos atrás eu gravei a PCX e aí hoje a gente vai gravar a SH, tá? Eu não me lembro de ter gravado essa moto no canal. A300 eu já andei e é um canhão aquela moto. E agora a gente vai gravar aí com a 150, beleza? Então bora lá pra um videozão top. Então, gente, bora começar o video aí falando um pouco do design da Honda. SH-150i, beleza? Esse modelo aqui nessa cor vinho, cara, moto, assim, ela é uma scooter, tá? Ela realmente é uma scooter. Se for comparar boniteza, porque é uma coisa muito subjetiva, né? O que eu acho bonito, outra pessoa pode não achar. Eu particularmente acho a PCX mais bonita, mas a SH não é feia, tá? Ela não é feia de jeito nenhum. Motinha bacana. Olha aqui, ó. Tipo assim, ela realmente parece uma scooter. Você olha pra ela, você vai ver que ela é uma scooter. Só que é uma scooterzinho com umas linhas bem modernas, assim, ó. Se você for parar pra ver. Tudo linha moderna aqui. Vamos começar pela frente aqui, ó. Se liga só. Primeira coisa é já ter esse narigão aqui, ó. Esse narigão cromado. Olha eu lá. Salve. Narigão cromado aqui ficou bem bacana. Tudo bonitinho. Olha isso aqui, ó. DRL, rapaziada. Louco demais, né? A gente tem esse DRL aí. E o que acontece? O conjunto de farol dessa moto é dividido em duas partes. A gente tem essa parte de baixo e a parte de cima. Olha só que legal. Então é dividido. E aqui é articulado, tá? Tá junto com o guidão. Então você mexe o guidão e o farol vira, tá? Já na PCX não. A PCX é fixo. Então aqui a gente tem as luzes diurnas de rodagem. Tudo em LED, mano. Olha esse acabamento aqui do lado. Que bagulho mais louco. Olha isso. Nossa, é futurista. É muito brabo. Então a gente tem esse narigão aqui também cromado. Eu particularmente gostei. Mas eu acho que fica mais bonito ainda quando é uma cor escura. Um tom mais escuro do que esse vermelho aqui. Acho que o cromado combina mais. E aqui na parte de cima, ó. A gente tem esse SH aqui, ó. Pra você lembrar que você está numa Smart Honda. Tá? Esse SH significa Smart Honda, tá? Então pra você lembrar que você está aí numa Smart Honda. Tudo LED. Muito lindo. Olha só o detalhe aqui dentro, ó. Cara, coisa mais linda do mundo. De acabamento. Não tem uma rebarbinha. Não tem um plásticozinho encaixado fora do lugar. Mano, olha isso aqui, ó. Primeiríssima qualidade. A gente tem esse detalhe aqui em Black Piano. Tá vendo? Todas as carenagens, mano. Tudo muito bem ajustadinho. Tudo muito bem encaixadinho. Na mais perfeita. Olha aqui, ó. Não tem um jogo de carenagem, galera. Só pra vocês terem uma ideia. De como a construção dessa scooter aqui é excepcional. Padrão Honda aí, ó. Internacional. Outro detalhezinho aqui escrito Honda, tá? Mano, excepcional. Beleza? Então, aqui embaixo nós temos as setas que são halógenas. Dá pra ver daqui que é halógena. Não temos seta de LED. Mesmo o caso da PCX. As setas da frente não são de LED. Eu vou ligá-las aqui, ó. Só pra vocês verem. Olha lá, ó. Setinha não é de LED, tá? Mas, aqui a gente consegue ver, ó. Mano, tudo perfeitinho. Tudo, mano. Incrivelmente encaixado, assim. Uma perfeição extraordinária. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu desligar a seta aqui. Vamos lá, desligando a seta. Ligando o farol alto. Olha só o robôzão. Olha o robôzão. Ó, fechizão do farol aqui. Top. Então, como vocês podem ver, o farol alto, ele fica aqui embaixo. Nesse primeiro andarzinho aqui. O farol é dividido em dois andares. Ah, bom. Vamos lá. Continuando aqui na frente. Nós temos a roda dela. Cara, muito da hora. É o seguinte, rapaziada. Essa roda aqui é uma roda aro 16, mano. Olha que louco. Então, acho que é uma das poucas motos aí que usam aro 16. Aqui a gente tem o perfil do pneu. É 180 16. Pirelli, tá? É o Diablo Scooter. Diablo Scooter. É... Pô, bacana. Rodinha de liga leve, linda. Aqui, ó. Numa cor bem bacana. Como vocês podem ver, ó. Padrão de qualidade excepcional pra essa moto. Vou falar pra vocês, viu? Olha. Incrível. Então, a gente tem esse pneu sem câmera, óbvio. Né? Deve ser um pouquinho caro? Deve. Mas, esse pneu aqui, com essa roda 16, proporciona uma melhor... Não uma melhor digibilidade, mas assim, questão de buraco, imperfeição no asfalto, né? Principalmente buraco, eu acho. Ela deve ajudar mais, tá? Você consegue passar por cima do buraco. Fechou? E aqui, a gente vai pro freio agora. Freio aqui, nós temos freio a disco com ABS. A gente consegue ver o sensorzinho aqui do ABS, tá vendo? O disco, deixa eu ver se eu consigo ver a marca aqui. É Sunstar. O disco Sunstar. Com pinça Nissin. Fechou? Então, aqui a gente tem o nosso sensor do ABS. Pinça Nissin. Pistãozinho duplo aqui. Tudo conjunto hidráulico. Mano, acabamento dessa moto, o bagulho tá tão top, que tem uma borrachinha pra você colocar aqui, ó. No parafuso, cara. Você acredita nisso? Tem uma borrachinha pra você colocar no parafuso da roda. Do eixo da roda. Top, né, galera? E aqui, ó, pela parte de dentro, tudo bonitinho. Todos os plásticoszinhos assim, ó. Extremo. Até aqui embaixo, galera. Nossa, eu não vou falar pra sério, viu? Essa moto aqui tá com um padrão de qualidade excepcional. Fechou? Então, é isso aí. Que a gente na frente, a gente já viu tudo que tinha que ver. Vamos aqui agora pra parte do painel, do cockpit. Vamos lá, deixa eu subir nela aqui, ó. Rapaziada, scooter, scooter raiz mesmo, é scooter que é de assoalho plano, tá? Isso aí. O resto, assim, o resto é tudo crossover. Então, vamos lá, rapaziada. Aqui a gente tá com o painelzão dela, ó. Como vocês podem ver. Voltamos aí, rapaziada. Então, aqui a gente tá com o painel. Vocês podem ver um painel. Não é um painel digital, é um painel analógico, tá? Assim, ele é digital, né? Mas os ponteiros são analógicos. Como assim ele é digital, mas os ponteiros são analógicos? O funcionamento dele é todo digital. Não vai ter nenhum cabo aqui. É igual o carro, né? Tipo, você vai pegar um carro aí, sei lá, vamos supor, o meu up. É o painelzinho, tem os ponteirinhos, mas ele não tem nenhum funcionamento mecânico. É tudo digital. Vamos lá, então. Deixa eu desligar e ligar ele aqui, pra gente ver um pouco da animação, ó. É, essa aí é a animação dele. Então, o que a gente tem aqui é luz do ABS, seta pro lado esquerdo, seta para o lado direito, luz do farol alto e essa última aqui é a da injeção, beleza? Diferente da PCX, a gente não tem pisca-alerta. E, o que mais? Padrão Honda, buzina em cima, seta embaixo. A gente tem luz de passagem aqui, ó. Pedido de passagem. O que mais? Aqui nós temos a temperatura do motor. Esse motor é arrefecido à água, tá? Aqui a gente tem o velocímetro grandão. Aqui a gente tem o tanque de combustível, né? Aqui pra mexer. E aqui embaixo nós temos a hora, rapaziada. Que é um item, assim, que, mano, acho que toda moto ela tem que ter um reloginho de hora. Sabe por quê? Minha pop não tem. Eu tomei uma multa de 300 reais porque eu tirei o celular do bolso pra ver a hora e tinha uma viatura da polícia passando e eu tomei uma multinha, beleza? Então aqui a gente tem trip A, trip B, consumo instantâneo por litro. Aqui a média que ela tá fazendo com o litro. E o... Aqui é, tipo, o total que ela já andou. E o trip A, trip B, então ela tem dois trips. Esqueci agora o nome, gente. Tacógrafo. Não sei, esqueci. Coloca aí, comenta aí embaixo. É, trip A, trip B, o total, consumo instantâneo e a média, fechou? Aqui a gente tem o sistema Eidling Stop, tá? Aqui a gente tem uma parte que não tem atribuição, que provavelmente devia ser aqui que tava o pisca-alerta. E aqui nós temos a partida, fechou? Aqui pra dar a partida na moto. Galera, de novo eu quero frisar, mano, que o acabamento dessa moto eu tô de cara. Olha só, mano, não tem uma rebarba aqui, ó. Quando a Honda aqui ela faz um negócio de extrema qualidade. E essa moto aqui é a prova disso, mano. Não tem um detalhezinho, cara. Tá tudo muito bem construído, muito sólido, muito bacana mesmo, tá? Indo aqui um pouquinho pra baixo, nós temos o sistema Keyless da Honda, né? Aqui a gente, a moto tá pronta pra dar partida. Se a gente faz assim, a gente consegue abrir tanto o banco, quanto o combustível, que é aqui em cima, tá? Desculpa, o combustível não é aqui em cima não, galera. O combustível fica debaixo do banco, igual a bis. Aqui nós desligamos e ali nós trancamos a moto, beleza? Então é bem simples aí, sisteminha bacana aí. Depois de um tempo você acaba acostumando com ele. E pra fechar aqui, galera, a gente tem um ganchinho aqui, ó, pra colocar as compras, uma sacola, alguma coisa ali no meio. E aí você tem esse ganchinho aqui, bem bacana, beleza? Com a sualhuzão dela aqui, ó, você pilota ela assim. E ali a gente tem o nosso descanso. Bom, vou sair daqui agora e vou mostrar pra vocês o espaço debaixo desse bancão aqui. Posição que você fica nela é bem ereta, tá? É uma posição bem ereta, porque essa é uma scooter pra cidade. Então você fica bem como se você estivesse sentado em uma cadeira mesmo. Eu acho que pra viagem longa, talvez não seja tão confortável assim. Não sei, nunca viajei. Isso eu só tô presumindo. Então a gente abriu o banco aqui da SH. Vocês podem ver, ó, a gente tem joguinho de ferramenta aqui, top. Tudo, mano, de novo, velho. A qualidade dessa moto aqui tá incrível. Olha só o corte do couro aqui, mano, por dentro. O bagulho tá tipo cortado no laser. Muito top, mano. Muito top. A roda tá de parabéns. Tanque de combustível aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. De novo, tudo muito bem. Não tem nada aparecendo. Não tem ferro aparecendo. Não tem chassi aparecendo. Não tem fio aparecendo. Não tem nada aparecendo. Só aqui o plásticozinho com uma textura bacana. SH aqui pra você lembrar que você comprou uma SH e não uma Bergman 125. Aí aqui você abre, ó. Tanque de combustível. Tá aqui dentro. Mil maravilhas, né? Lembrando que a maioria das scooters, você pode ter scooter com o tanque aqui ou com o tanque lá na frente, tá? Isso aí depende. E aqui o espaço, a gente tem o espaço pra colocar um capacete. Capacete fechado, cabe aí sem problema algum, beleza? Então fechar aqui, ó. Muito simples, não precisa bater nem nada. Já fechou, tá? Essa, a gente tem o banco aqui bem confortável. Duas texturas diferentes. Uma textura com gripe melhor aqui pro passageiro. E aqui só o couro básico, beleza? Aí vindo aqui pra trás, a gente tem essa belíssima peça aqui, ó. Essa alça do Garupa. Feita de resina, tá? Não é mais alumínio, é resina. Muito bem pintadinha, né? Não tem aqui, infelizmente, tipo, provavelmente se deve encaixar o bauleto aqui, né? Mas deve ser um bauleto específico, não sei. Mas os encaixes estão aqui, mas não é encaixe por parafuso, tá? É diferente das outras motos aí. Mesmo esquema aqui, ó. Vindo aqui pra baixo, a gente tem plástico, né? Normal. E aqui a gente tem a pedaleira do Garupa também escondida retrátil. Igual a gente tem na PCX, que é feita de alumínio com essa partezinha de borracha muito bacana. Uma solução que eu acho bem bacana mesmo. Vindo aqui, ó. A gente tem a parte do arrefecimento do motor aqui, ó. Do radiadorzinho. Que essa moto é arrefecida líquido. Escapamentão aqui, ó. Todo protegido, tá? A gente tem essa peça aqui, ó. Que é de alumínio. Tá vendo o barulhinho, ó? Peça de alumínio aqui com plástico preto, bem bacana. Essa balança aqui de alumínio também, show de bola. Mano, a motinha é sensacional. Ela é bichoque, né? A gente tem esse duplo amortecedor aqui. Aparentemente tem um curso bem longo. Então eu acredito que essa moto seja bem confortável aí pra andar na cidade. Mas o espaço aqui não é um espaço muito grande, tá vendo? A moto, ela precisa ter esse espaço aqui pra ela poder copiar aí as irregularidades do asfalto. Não tem um espaço muito grande, então provavelmente com dois vai da final de curso, galera. Infelizmente. Rodinha 16 atrás também. Muito bacana. O que mais que a gente tem? Ali a gente tem um motorzão. Motorzão 150 cilindrados aí que gera quase 15 cavalos e 1,4 kg de torque. Aliados aí, ó. Há um câmbiozão CVT. Câmbiozão CVT aí da rondinha. Show de bola o câmbio aí. Que, mano, já falei pra vocês. Pra transferir torque não existe nada mais eficiente do que um câmbio CVT. Tá? E pra finalizar aqui a gente vai olhar a traseira da motoca. Olha a rabetona dela, ó. Rabetona. Eu vou ligar lá a moto aqui rapidinho pra vocês verem os LEDs. Aqui, ó. Então, tudo em LED. Tirando as setas. Aqui a gente tem essa... Olha que louco, mano. Parece uma nave espacial. A gente tem essa... Essa lanterna aqui, ó. Tudo em LED bonitinho. Fazendo o H da Honda, tá vendo? Eu já falei pra vocês, ó. Que isso aqui é um H. A gente tem essas setas halógenas aqui. E tudo bonitinho. Aqui a gente tem a luzinha da placa. Tudo muito lindo. A motoca muito bem acabada. De acabamento. Eu achei o acabamento dela muito superior ao acabamento da PCX. Questão de plástico, de tudo. Muito bem acabada. Essa moto. Essa moto aqui, ó. De acabamento, malandro. Pode falar assim. Você pode achar essa moto feia. Pode achar o que for. Mas não tem uma moto que bate essa de acabamento, mano. Olha até aqui, ó. Olha só, velho. Que coisa mais linda. Pra fechar aqui eu vou ligar a motinha. Peraí. Ah. Scooter, né, galera? A gente tem que montar em cima dela aqui. E tirar o pezinho do chão. Não, não é tirar o pezinho do chão, não. Ixi. Vamos ver se consigo ligar. Tem que apertar o freio aqui e ligar. Só um instante. Aí, voltemos. A motinha tá ligada. Como vocês sabem, não dá pra acelerar. Porque se eu acelerar, eu vou andar com a moto. Né? Olha lá, ó. Mas é bem bacaninha. Ela já começa a andar aqui. Bem show de bola, né? E aí eu abaixo o pezinho e ela desliga automaticamente. Beleza? Então, o Scooter não tem como você ligar ela com o pezinho. Ela tem esse sensor. Fechou? Então, galera, esse foi mais um videozão top aí. Que a gente gravou agora com a SH. Motinha show de bola. Super recomendo. E é isso aí, beleza? Então, valeu. Compartilha esse vídeo aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.